Fala, seus malacabados, aqui quem fala é Carlos Freitas, não esquece de deixar, se inscrever, deixar o like aí, mandar pros amigos tudo, que logo mais tem novidade aqui no canal do Carlos Freitas, a peneira das quebradas junto com o repórter das quebradas, tamo aí atrás do secretário de esporte, pra já começar a agilizar os campos de futebol, cara, logo mais, vou saber qual o campo de futebol que vai ser liberado, porque por causa da pandemia, não estão liberando o campo, certo? Vamos ver se agora o mês que vem, finalzinho de agosto, setembro, se começa novamente o futebol, somente assim eu vou saber qual o dia que vai começar a peneira das quebradas, cara, que vai ser oportunidade pra todo mundo mostrar o seu futebol, certo? Eu tô com o que dá pra ver nada aqui, certo? Então, com essa peneira das quebradas aí vai ter oportunidade, que vai ser totalmente ao vivo, né? Pelo canal do YouTube do Carlos Freitas, e os links serão mandados para alguns olheiros de alguns clubes grandes, clubes pequenos, e também o pessoal de fora também, né? Da Europa, Estados Unidos, Japão, vão estar assistindo a peneira das quebradas. Então vai ser essa oportunidade pra vocês, seus mal acabado, pra mostrar esse futebol de vocês aí que vocês falam tanto, pô, cara do CD joga muito bem, sou lateral esquerdo muito bem, sou lateral direito joga muito bem, sou zagueirão, tenho 1,90m, jogo bem, quero ver na hora da primeira das quebradas, quem vai amarelar? Não é pra amarelar não, é pra jogar bem aí, molecada, entendeu? Para jogar bem, sempre, e continue treinando, aproveita que essa pandemia aí, treina, 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 treina bastante, cara. Faz um curso, ah, não tenho dinheiro pra pagar um preparador físico, corre em volta do quarteirão, corre no seu quintal, faz qualquer coisa, vai no canal do YouTube lá, tem vários exercícios pra você catar um consignamento físico, tudo, se preparar pra peneira das quebradas, certo? Grande abraço, molecada, sempre aqui falando com vocês aqui, porque eu gosto muito de vocês, porque tem que dar oportunidade pro nosso jovem, sabe por quê? Eu vejo esses políticos gastando tanto dinheiro, pegando fundo partidário, coisa de 6 milhões de reais pra fazer política pra eles, e o nosso esporte defasado, um monte de gente, um monte de molecada boa, boa, boa de verdade, molecada que tem talento, nasceu com talento, é Deus do talento pra cada um, eu vejo moleque bom no vôlei, moleque bom no basquete, moleque bom no surf, moleque bom no skate, e um monte de esporte, cara, eu vejo moleque bom que tem oportunidade de ser alguém na vida através do esporte, do estudo, que eu sempre falo, somente a educação, o esporte, a cultura pode salvar nossas crianças, e os políticos que não olham pra vocês, não dão oportunidade pra nada pra vocês, eu vejo agora Olimpíadas, gente do mundo inteiro tendo oportunidade, cara, de estar participando nas Olimpíadas, vocês governantes, vocês políticos não poderiam olhar um pouco mais pros nossos jovens, vocês não poderiam olhar mais pra esses jovens carentes, que tem talento no esporte, vocês tem que incentivar mais o esporte, parar de pensar no bolso, se vocês só, essa do fundo de partidário que vocês quiseram ganhar um aumento de 2 milhões, pra 6 milhões, rapaz, pra fundo partidário, pra vocês se elegerem, vocês, vocês tem que gastar o dinheiro de vocês, já não ganha auxílio bolsa moradia, auxílio não sei o que de alimentação, auxílio plano de saúde, auxílio palitoa, auxílio lugar de carro, auxílio pra andar no jatinho, tudo a nossas custas, tem que arrancar tudo de vocês, e tudo esse dinheiro que vocês ganham com esse auxílio, tem que dar pro esporte, pra cultura, pro ensino, pra saúde, vocês são muito caros de pau, molecada, acorda povo, molecada, tô com vocês sempre, porque eu sei que o esporte, o estudo é o caminho pra vocês, tenho certeza que um dia que começarem, dar oportunidade pra vocês, vocês mostrarem o talento que vocês têm, os esportes que vocês gostam, todos vão ter sucesso, todos vão ter sucesso, que eu tenho certeza, que se vocês terem a oportunidade, vocês vão fazer sucesso, meu, eu não gosto de falar muito não, mas vou começar a falar que vocês têm que se ligar, molecada, não esquece de treinar bastante, treina bastante, bastante mesmo, porque pra fazer uma avaliação, uma peneira das quebradas, pra entrar no clube grande, tem que treinar muito, entenderam? Entenderam? Tem que treinar bastante, cara, porque se não treinar bastante, não acontece nada, não esqueça de se inscrever no canal do Carlos Freitas, sempre, um grande abraço a vocês todos, logo mais novidades, estarei com o secretário do esporte, não sei se vai rolar esse mês ainda, ou mês que vem, estou marcando uma reunião com ele pra falar sobre a peneira das quebradas, pra dar oportunidade pra essa molecada linda, maravilhosa, que tem talento, eu vejo nas quebradas que eu vou aí, ou no canal do YouTube, cada moleque bom de skate, mano, cada moleque bom no surf, cada moleque bom no basquete, no vôlei, um monte de esporte, eu vejo um moleque bom, com talento, que você fala assim, porra, esse pode dar certo, esse moleque pode crescer na vida com esporte, mas não, eu não sei o que acontece com vocês políticos, que vocês não dão a mínima oportunidade pra essa criançada, pra esse jovem de esporte, nós estamos perdendo nossas crianças, nossos jovens pra criminalidade, se um bandido, um vagabundo consegue, sabe, uma criança, um menor, pra ir pra bandidagem com todos os riscos de ser morto, de ser preso pela polícia, porque pra ser bandido não é mole não, cara, não é bombom não, porque tem a música do cara, não é bombom não pra ser bandido, certo? E porque eu, vocês políticos, não pode deixar ver com a nossa molecada pra ir pro estudo, pra ir pro esporte, pra ir pra cultura, pra respeitar um pai, pra respeitar uma mãe, e não esquece, que eu sempre falo isso pra vocês, né, molecada, sempre, sempre, sempre respeitar pai e mãe, sempre, quem não respeita pai e mãe, tá lascado, tá lascado, vou acabando por aqui, falei muito, grande abraço a todos, logo mais apenas quebradas, fique ligado, grande abraço, Carlos Freitas, fui!